VENTOS DE PAZ Assoprarei sobre o teu rosto ventos de paz e de esperança, transmitindo a tua alma a serenidade que ela tanto precisa para suportar e vencer as angústias deste tempo presente. Abre as portas e janelas do teu coração, hoje quero purificar o teu ser, fazer uma limpeza em teu íntimo e mostrar-te que nunca deixei de ser o teu Deus, um Pai que te ama muito e te quer bem. Estás sobrecarregado, preocupações e pensamentos pesados forçam os teus ombros para baixo e tu cabes baixo, já não mais sabes se conseguirás chegar ao final de tua jornada com as vitórias que tanto almejas. Estás cansado e oprimido, porém mais uma vez eu te digo, vem a mim e eu te aliviarei, repreenderei essa grande onda de negativismo que quer pôr um fim à tua carreira e jogar-te na lona da decepção, tentando humilhar-te ao extremo, sem pena nem piedade. Contudo, pela minha santa palavra, recebas neste instante o acréscimo da fé e mais vigor aos teus passos, além de resistência e força aos teus braços. Porque profetizo sobre ti bênçãos e glórias vindas do meu trono celeste, pois a promessa que carregas em teu coração é promessa de êxitos e de excepcionais conquistas e nunca de vergonhosas e dolorosas derrotas. Sim, abre as janelas e portas do teu coração que já estou te visitando, assoprando-te ventos de paz, de consolação e exaltação.